Agora vamos mudar de assunto, por favor, eu quero imagens de quando o homem furtou a moto. Ele furtou a moto e saiu nela. Olha lá, ó, câmeras de segurança registraram a moto furtada. O homem estava com essa roupa listrada, estava armado, furtou a moto e fugiu. Só que ele foi encontrado pela polícia. E agora eu falo ao vivo com o subtenente Sérgio Gonçalves de Oliveira, comandante do policiamento de hoje. Hoje, boa noite, como é que está? E eu quero saber como é que foi essa ação. Onde esse homem furtou essa moto? Como é que vocês conseguiram, num período tão rápido, fazer o rastreamento e a localização dele? E como é que aconteceu o confronto? Boa noite novamente. Boa noite a todos. Primeiramente, na manhã de hoje, por volta das 9 horas, uma moto havia sido furtada no setor norte ferroviário. Até então, aí começou a saga. Por volta das 10h30, no Jardim Real, quando em patrulhamento uma equipe do 42º Batalhão, foi acionada por um morador daquela localização, daquela localidade. Informando que tinha um cidadão em atitude suspeita, empurrando uma moto de cor vermelha. Imediatamente, a equipe fez um patrulhamento e avistou esse cidadão, conduzindo e empurrando uma moto, que ao avistar a viatura, ele abandonou e correu para o imóvel abandonado ali na região do Jardim Real. Ao puxar a placa naquele momento ali, a equipe descobriu que se tratava da moto furtada no setor norte ferroviário mais cedo. Subtenente Sérgio, o norte ferroviário, ali perto da região central, o Jardim Real é onde? Saída para Trindade. Saída para Trindade. Então ele se deslocou ali, pegou Goiás Norte, depois Perimetral, até sair já estava longe. Ele, na verdade, ele cruzou pela avenida Castelo Branco. Os nossos levantamentos descobrimos, né, que ele passou ali pelo setor São Francisco, saindo pelo terminal ali, Padre Pelágio, e em seguida ele deu continuidade chegando no Jardim Real. Quando é fé, a gasolina acabou? Acabou naquela localização ali, e andando, empurrando a moto, levantou-se suspeita ali dos moradores, os quais acionaram a equipe local, e ao checar a moto, realmente se tratava de um veículo, né, que havia sido furtado no setor norte ferroviário. Polícia foi em cima? Naquela, em seguida, em ato contínuo, o mesmo, né, ao abandonar a moto, entrou num imóvel abandonado. A equipe, imediatamente, foi atrás, no intento, né, de checar, de conversar com o cidadão porque que ele estava com aquela moto furtada, e rapidamente a equipe foi recebida a tiros. Ele fez diversos disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que tentou adentrar ali no imóvel abandonado, e, diante da exigibilidade da conduta diversa, a equipe do quadrajeto segundo batalhão, né, não tendo opção, resistiu ali, teve que resistir, e, diante da injusta agressão, revidou os disparos, e, infelizmente, o mesmo foi alvejado. De imediato, o comandante acionou a equipe de resgate médico, né, que compareceu no local rapidamente, e, infelizmente, constatou-se o óbito no local. É, eu quero saber o seguinte, é, alguém da equipe policial se machucou, tá todo mundo bem? É, não, a equipe está bem, passa bem, nós usamos os nossos protocolos, né, diante de toda a conduta policial militar, nós temos um regramento constitucional a ser seguido, nós temos um protocolo operacional padrão que nós também seguimos, pra proteger sempre o cidadão de bem. Essa é a nossa preocupação, porque o policial tem que voltar pra casa, tem que voltar pra casa de vida. Como estava tornozelado, do sistema semiaberto, é pessoa que realmente não condiz, não ajuda na sociedade civil, pelo contrário, agride a sociedade de bem, fazendo com que sempre a sociedade, né, fique ali a mercê desse tipo de pessoa na rua. É, já estava todo errado, quem sabe não quis voltar pra cadeia, e escolheu partir pra cima da polícia, a polícia treinada, escolheu, né, tentou a sorte e achou o azar. Então, vamos lá, vamos lá.